Salve galera, aqui o Gox e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô aqui com mais um vídeo de Roblox, mais um vídeo aqui de Bloxfruits E no vídeo de hoje galera vai ser meio que uma compiladinha do que a galera mais espera Da atualização do Blox PC Update 10, beleza? Todo esse compilado de informações eu juntei lá pelo meu Discord Eu perguntei o que a galera, tipo, pensava Então se tiver coisa aqui, meio fora de contexto, vai tá aqui mesmo Porque é o que a galera quer Eu busquei nesse vídeo com essas informações, pegar o que a galera mais deseja, o que eles pensam, beleza? Então como eu falei, se tiver alguma coisa fora de contexto, algo meio exagerado e tudo mais É o que a galera tá pensando, ok? Mas tem muita informação legal, então assiste até o final que você não vai se arrepender E comenta aí embaixo o que você mais deseja, o que você espera que venha no Update 10 De melhoria, que seja adicionado, melhorado, o que você mais espera do Update 10, beleza? Mas bom, antes de começar eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal que é muito importante E me siga em todas as redes sociais, tá passando na tela, na descrição tem o link pra você me seguir, beleza? Bom, é o seguinte pessoal, é o seguinte A primeira coisa que a galera mais espera do Update 10 É um update na Gura Gura no Mi Que é a fruta do Barba Branca, beleza? Mais conhecida como a fruta do Tremor Aqui no Blocks Fruits Apesar de que também no anime ela é conhecida como a fruta dos Tremores, ok? E a galera quer muito que elas recebam um update Já que é uma fruta que tipo, no anime tem a capacidade de destruir o mundo Se o usuário dela utilizar 100%, se utilizar bem, beleza? E aqui no jogo ela é bem ruinzinha, bem ruinzinha mesmo Tem um cooldown muito longo As habilidades não são tão fortes, não são tão efetivas, são muito lentas Por exemplo, quando a gente utiliza o Tsunami aqui no Blocks Fruits Ele demora demais, demais pra chegar Não dá um dano tão bom É fácil de desviar Então, é uma coisa que a galera pede muito Espera muito que seja melhorado no Update 10 Que seja, que... Mano, que receba um update, né? Que é a Gura Gura no Mi A galera quer que os criadores do Blocks Fruits Deixem ela um pouco mais forte, beleza? Bom, um outro update, um outro remake de fruta Que a galera espera também que receba é a Magma A Mago Mago Essa daí não precisa, não tem muito, né? Segundo a galera, não tem muita necessidade Mas a galera quer que receba um update também Por conta dessa possível melhoria no combate Que agora o foco vai ser mais no chão e não no ar Porque a gente consegue ficar muito tempo no ar Voando, usando o Guepo, usando o Soro E acaba que, tipo, o PVP fica só baseado no ar E as habilidades que são... Que você só consegue acertar com facilidade no chão Acabam que ficam, tipo, muito impossível de acertar no ar E eles vão counterar isso Eles vão melhorar a capacidade de você acertar ataques no chão De você ficar no chão, beleza? E a galera quer que a Mago receba, digamos que um update Por conta disso Que ela fique igual nos outros jogos Que, por exemplo, no One Piece Open Seas Que quando você utiliza Magma A Mago Você tem uma habilidade que se chama Magmo Form Que é a própria habilidade que o Acaíno faz Que ele cobre o corpo inteiro com Magma Fica escorrendo Magma E é uma habilidade que só vai ser possível de ser útil Se tiver esse update no modo de combate Que ele foque no chão Porque daí você vai cobrir o seu corpo com Magma O Magma vai fazer meio que uma piscininha, né? Se é que a gente pode falar desse jeito Uma poça embaixo do seu pé Tipo, muito Magma mesmo Então, se o inimigo encostar, ele vai tomar dano E é algo que só vai ser possível com essa atualização Com esse update, beleza? Então, é uma fruta também que a galera Quer que receba um remake Nesse update 10, beleza? Pra que seja efetivo Caso realmente eles melhorem o estilo de PvP, beleza? Bom, outra coisa que a galera espera muito do update 10 É que seja adicionado a Opinomi A fruta do Lau A fruta da Operação, né? Mais conhecida também, beleza? Como eu falei em outros vídeos anteriores Tem relatos, tem vídeos até Onde provavelmente desenvolvedores estão utilizando a Opinomi Eu fiz um vídeo sobre isso Vai estar aí no card se você quiser assistir, beleza? Onde aparentemente alguém Sei lá, um desenvolvedor Utiliza a room da Opinomi É algo bem diferenciado Bem bizarro, beleza? Bem surreal, na minha opinião Então, cara É uma coisa que a galera quando viu Ficou tipo Não, mano A gente quer A Opi Opi A Opi Opi vai vir E, cara É uma fruta que Mas se vier, mano Eu não sei como que eles vão fazer Pra que ela seja bem efetiva Já que eu não sei como que o inimigo vai ficar dentro da room Se ele vai ficar com lentidão Se ele não vai conseguir usar guepo Nem soro E nem, sei lá O fly das frutas Beleza? É um negócio diferenciado Mas É uma coisa que a galera quer Bastante Beleza? Bom Outra coisa que eu achei bem peculiar Esse eu acho até difícil Mas foi um ponto de vista Que pouca gente Falou Algo que tipo Eu achei bem único Que alguém falou no Discord Beleza? Que é A seguinte coisa Poder utilizar Mais de uma Devon Fruit Poder utilizar duas Devon Fruit Aquele que possui A Yami Yami Beleza? Ou a Dark Dark Como é conhecida aqui Que é a fruta Do Barba Negra Ok? Pra quem não sabe O Barba Negra Ele utiliza No anime Duas Akuma no Mi Ele utiliza Yami Yami E utiliza a Gura Que é A do Barba Branca Que ele roubou Pilantra Eu não gosto do Barba Negra Enfim E tem gente que Eu achei interessante isso galera Eu achei interessante isso Apesar de que eu acho Que vai ser difícil de acontecer A possibilidade de você utilizar Duas frutas Mas é um ponto de vista Que quase ninguém Nunca comentou Um ponto de vista interessante Que é poder utilizar Duas frutas Cara Quem sabe Eles possibilitem isso E você consiga utilizar Duas Akuma no Mi Se você tiver A Dark Pelo menos Você só vai conseguir Tendo a Dark E daí Por exemplo Sei lá Você tem Quatro ataques Com a Dark Tipo duas Você vai perder Por exemplo Magalhães Magalhães Sei lá Eu acho Eu acho que seria Eu acho que seria Bem interessante Se tivesse um boss Delas frutas dele Outra coisa que a galera Com a esperança Queria queria muito Queria muito Mas não sei Esse realmente não sei Bom Outro é O boss Da Big Moon Esse eu acho que Não é impossível Mas acho difícil de acontecer Porque se vier o boss Ele vai precisar da fruta Então a gente entra naquele Problema de novo Como que ela vai atacar Como que vai funcionar A fruta Beleza Mas se caso Caso venha Vai estar lá Em World Cake Também Beleza Outra coisa Outra coisa Que a galera Quer que adicione É o Kanabo Gigante Do Kaido Que é aquela clava Aquela arma Que ele utiliza No King Peace Já tem essa arma Então a galera Começou a pensar Pô Se no King Peace Tem Aqui também Dá pra ter Eu acho que seria Bem interessante Se tivesse Beleza O próximo É a Ilha World Cake Tem que ter Mano Tem que ter A Ilha World Cake Já que a gente Tá aqui em Dressrosa A gente precisa Da Ilha World Cake Mano O Zoo Também É algo que a galera Pede bastante Deixa eu ver O que mais aqui Adicionarem O Boss Kaido Esse eu acho difícil Já que Tá bem já Avançado na história Tipo O Kaido É lá em um ano A gente não tem nem O World Cake A gente não tem nem O Zoo aqui ainda Mas quem sabe né Tem jogos por aí Que já estão planejando Já tem jogos por aí Que já tem a fruta dele Então Não acho Acho difícil Mas Não impossível né Bom Outra coisa É o Haki do Rei O Haki do Rei Eu acho bem difícil De ser adicionado também Mas é uma coisa que a galera Quer muito ser adicionado Até porque Já foi adicionado No King Piece Também Então a galera Fica muito eufórica Fica mano Você já tem no King Piece Tem que ter no Blocks Fruits Então Não sei Se seria possível ter Porque Eu acredito que Pra você conseguir O Haki do Rei Provavelmente vai funcionar Igual No Blocks Fruits Aliás No King Piece Ou você entra E dá sorte de conseguir Ou você compra Então vai ser meio que Sei lá mano Não Pay to Win Mas Seria mais ou menos Dessa forma Beleza Outra coisa Que a galera Quer Que seja Modificado Seja melhorado Que seja adicionado Também né É funções Para os Poligrifos Beleza Aqui no novo mundo Do Blocks Fruits Tem alguns Poligrifos Eu já vi alguns Lá também Na Grand Line Em Skypie Se não me engano Tem um E aqui tem outro Lá perto da Ilha de Gelo Na verdade Na Ilha de Gelo Tem um Poligrifo E a galera Quer que seja adicionado Funções a ele Que eles sirvam De alguma coisa Mas eu acho difícil Porque até no anime Quase ninguém Explorou eles Então Acho difícil Eles fazerem Alguma coisa aqui Beleza Para completar Tem também O Despertar De Algumas Frutas A galera quer bastante Já que o Doflamingo Ele Com a Fruta da String Tem o Despertar A galera Vem pedindo Para caramba Que seja adicionado Um Despertar E Para finalizar Eu não sei porquê Mas eu acho que seria interessante Também Eu na verdade Não sei se tem Eu vi esse comentário E falei Mano Diferenciado Vou anotar Que é adicionar Um Boss Do Mihawk Que é um espadachim Muito poderoso Um espadachim Mais fortes Do mundo Se não for mais forte Eu acho que seria interessante Realmente ter um Boss dele Como eu falei Eu não sei se tem Se tiver Beleza Mas se não tiver Acho que seria interessante De ser adicionado Mas bom É isso pessoal Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Que é o que você Mano Comenta aí o que você espera Que seja adicionado No Update 10 Beleza Realmente são É muita coisa É muita coisa Que pode ser adicionado Tem coisas Que estão no alcance Outras que estão Fora do alcance A gente vai ter mesmo Que esperar E ver o que vai vir Se vier coisa boa Fechou Mas se vier coisa ruim Pouca coisa Eu vou ficar bem triste Porque o jogo Tá demorando pra caramba Pra atualizar Mas enfim Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Se gostou já sabe Deixa o like E se inscreve Eu tô no Nessa Valeu Falou E fui